Mudou, mudou o tempo e o que eu sonhei pra nós Mudou a vida, o vento, a minha voz Mudou a rua em que eu te conheci Mudou a ilusão e a paz do nosso amor Mudei as rimas do meu verso cru E o sol mudou de cor, meu corpo não Mudou o impulso aflito de dizer que não A lua é nova e a nova informação Muda meu céu e vai mudar meu chão A terra ardeu e o céu desmoronou E ao que fazer e a flor não me ensinou E ao que saber o sonho não mostrou Mudou Mudou E vai mudar enquanto eu não morrer E vai mudar pro amor sobreviver Vê se me entende eu mesmo ou não mudei Eu sou o mesmo livro, podes ler Eu sou o mesmo livro, podes ler Que eu amo ainda Que eu quero ainda Te espero ainda Pro amor Te amo ainda Te quero ainda Te quero ainda Eu te espero ainda Pro amor Que eu amo ainda Te espero ainda Te espero ainda Pro amor Te espero ainda Te espero ainda Te espero ainda